O campo, atenção Henrique, Henrique, Henrique Almeida! Ó, vai você. Olha o Cauê, invadiu a grande área, Cauê, Cauê, Cauê! Pedrinho tá esperando, recebeu na frente, ainda o Pedrinho no meio, Henrique Almeida! Ela saiu, olhou pra dentro da área, levantamento, perna esquerda, bola vai chegar, passa por dois, chegou o Henrique, bala! Colocou a bola pra área, sobe aqui pra atirar o Thiago Elan no cabeça, a bola voltou pro meio da área, batida de bicicleta e o gol da merda. Esse é o Ricardo Silva, Juninho, na frente, Ricardo Almeida vai marcar, bateu! Susslar, levantamento do Benítez, o goleiro vai pra bola! E no girou na frente, Benítez, de frente pro gol, achou, Henrique Almeida! A bola sobrou com o Henrique Almeida na área, levou pro pé direito, tenta bater, gol!